Beleza galera, mais um vídeo aqui no canal, começando o episódio número 6 de fano, Panthers 16, estamos continuando, então a gente parou vai ter uma grande batalha, deixa o like, comentário, compartilhar o vídeo, ajuda bastante o canal Estamos ao vivo Na Twitch, lembrando, fiz a ser para o YouTube Já em manhã Ok, lembrando, foi um gravando por antecipado Nossos episódios Like, comentário, compartilhar o vídeo Continuamos até aqui, vamos ter uma batalha feroz Aqui nesse ponto Deixa eu até pôr aqui tela Cheia para mim Um, dois, três Perfeito Um, dois, três Ele está aqui Ele está aqui Nesse ponto Vai vir uma batalha feroz Como é de onde? Um, dois, três O Bryce Imagina Vamos Ele está aqui Você O que é que você acha que isso é? Uma milha de anos? Mais? Não sei. Eu nunca vi nada assim. Quem é que está no meio, você acha? Algum tipo de Deus. 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 JOSUAA! Stop it! Please! Stop! Um! 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 Um... 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 Eu ele matou! Josué me escolheu para ser o seu guardaço. Ele me deu a glória. E me pediu para manter ele segredo. Eu deveria ter protegido ele naquele dia. Foi meu emprego. Clive! Josué... Eu me desculpe. Eu te desculpe. Quando Joshua morreu, eu o matou, e eu me culpava outro por o que eu fiz, para me apoiar a maldade. Eu perguntei que, por acertá-lo, eu perderia o que me faltava. Então eu fui, de tudo. E agora? Você está prontos para aceitar a verdade? Eu estou. Eu sei que não será fácil, mas é o que eu preciso fazer, para que a alma de Joshua possa finalmente restar em paz. Então eu fui, de tudo. Não importa o que é a verdade que me espera, eu vou apoiar. Vamos, Ifrit. Conta-me quem você realmente é. Vamos, Ifrit. Conta-me quem você é. Tchau. 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 Não essa vez. Tchau. 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 Ainda não você não esquece. Mesmo quando a verdade está olhando para você. Vamos, Clive. Tchau. 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 Show yourself, Efreet. Show yourself, Efreet. Show yourself, Efreet. Enough. I know the truth of it now. You are not Efreet. I am. You are not Efreet. You are not Efreet. You are not Efreet. You are not Efreet. You are Efreet. You are Efreet. You are not Efreet. You are not Efreet. You are not Efreet. You are 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 Efreet. Eu vou estar bem. Não há mais escondidas. O homem de cobertura não está aqui. Nós devemos ir. Não há mais escondidas. Não há mais escondidas. Não há mais escondidas. Não há mais escondidas. Não há 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 escondidas. Eu quero aprender a verdade. Eu quero aprender a verdade. Eu quero aprender a verdade. Tem tempo suficiente para atonement. Quando estamos terminando. Eu esperava que você disse isso. Eu não acho que eu poderia fazer isso sem você. Você nunca foi uma escondida da verdade. Mesmo quando nós éramos jovens. E você não mudou muito. Mas eu não quero ser aquela pessoa mais. A coisa que ela fez... era desculpável. E ainda... É o que nos levou de volta. É muito obrigado, Jill. Se ele está aqui, então... A desculpável que eu senti na care... Deve ter sido... Confaldado. A hora é mais tarde do que eu pensava. Decidi me... Quem fez isso? Ou eu vou ver que você sofra o mesmo pecado. O homem que entregou... O homem que entregou o cofreu disse... Ele disse que senta. Pai-te. Eu deixo você ir ao lado com o resto de suas ratas? E isso é como você me repai? Eu vou achar onde ele está. Eu vou destruir ele. Falei ele. Falei ele. Falei ele. Ele e todas as fracassas. E me enviar todos os seus filhos. Vá. Agora! Sim, sim, meu senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 os que os escutaram por empressa anabela's command minha mãe pode esperar o 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